Alexandre XRE 300 para Diverse 650 estamos chegando aqui em João Pessoa e olha aí que legal galera fazendo aí passeio de bike show de bola tudo regularizado né tudo aqui com o pessoal da guarda de trânsito ainda ali na Tóquio Kawasaki fazer a revisão de mil quilômetros legal aí viu passeio agora a pessoa tem que se hidratar viu que só é de rachar rachar o Kengo chegando aqui na Tóquio E aí olha aí André e aí Danilson falou daqui a pouco daqui a pouco a gente conversa mais e aí galera vocês a gente conhece essa moto é a guerreira coisa aí que foi aí para a Serra do Rio do Rastro tá sujinha mas mas anda viu e aqui o Edson é o sábio motovlogging e aí Danilson você faria 12 mil quilômetros na bichinha mas na XRE fazia aí tá máquina do Danilson XRE 300 Rally aqui anda viu aqui é XRE 600 há 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 e aí Olha aí Vamos embora Aí vai de São Paz Essa é uma guerreira E Daniels querendo empinar ali na XRF E o dia? Hoje foi show de bola, meu velho Agradecer aí ao Edson, ao Denilson por me acompanhar E fazer a revisão dessa moto E aproveitei e fazer test ride na Ninja 400 E me surpreendi com a moto Pedir a eles que me ajudassem a achar o caminho de sair daqui Porque às vezes eu me perco Matuto de Camaragibe Valeu, Denilson Valeu, Edson Ali eu já sei, beleza Ali eu já sei, beleza Beleza Valeu, Denilson Valeu, Edson Essa galera é show, viu Galera é nota 10 Quem não foi inscrito nos canais dele Do YouTube Edson Paes Edson Paes E Denilson Motovlog Show de bola Tá aí a moto revisada Foi troca de óleo Troca de filtro E o pessoal ainda lava a moto A moto ficou zero bala O preço Foi O filtro custou 80 reais E o óleo custou 90 reais Porque foram 3 litros de óleo Que usou 2 litros e alguma coisa E o que sobrou vai pra próxima E na próxima já fica mais barato Então no total deu 170 reais Mão de obra gratuita Que é a primeira revisão Revisão de mil quilômetros E o que eu gastei foi isso 170 reais E a moto zero bala Usando o carregador de celular aqui Eu descobri uma coisa Que você tem que ter cuidado Tá vendo esse protetor aqui Se você enrolar aqui Se tiver cuidado Você quebra o O conector Porque ele bate aqui Então só em linha reta Vou fazer manobra Você puxa o Você puxa o cabo Ou puxa o conjunto inteiro Pra não Pra não quebrar Tchau 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 Obrigado.